Na manhã de hoje foi oficializado o convênio entre Prefeitura de Varginha e a Unifenas que vai permitir o estágio de estudantes de medicina nos hospitais Bom Pastor e Regional do Sul de Minas. Para os universitários, isso garante o exercício prático dos conhecimentos obtidos em sala de aula e laboratórios. Para a população que vai ser atendida, a garantia de mais profissionais em formação supervisionados por professores médicos. O convênio prevê que estagiários do curso de medicina da Unifenas passem por aprimoramento de aprendizado em situações reais e com a supervisão de médicos professores da universidade. A vinda de uma parte do internato de medicina para Varginha não tem como objetivo resolver todo o problema de saúde, mas seguramente vai trazer uma qualificação para esse cenário. O estágio está programado para ocorrer a partir de agosto próximo nos hospitais Regional e Bom Pastor, aqui em Varginha. Foi visualizado que aqui seria um cenário adequado para completar o ensino médico dos profissionais de Alfenas. Consequentemente, Varginha ganha muito com esse convênio com a Unifenas, porque nós teremos agora aqui a presença de estagiários já nos anos finais do curso de medicina, portanto são alunos já bastante qualificados e que desempenharão dentro dos nossos hospitais, tanto do Bom Pastor como do Regional, um trabalho evidentemente monitorado por seus tutores, por seus professores que são médicos com cursos de mestrado, doutorado. Naturalmente é um trabalho de grande valia, de grande alcance social e que vai desafogar os nossos hospitais. Para os médicos Armando Fortunato e Adrian Bueno, o convênio significa avanço no setor de saúde aqui na cidade. Vejo que a presença desses 80 estagiários com seus profissionais, professores médicos, vai ampliar demais o atendimento, a oportunidade dos cidadãos varginhenses de ter uma medicina de melhor qualidade e maior intensidade. Muito bem-vinda essa parceria, a classe médica avaliou que é uma parceria que é importante hoje para o nosso município, visto que a demanda hoje de profissionais é muito inferior que a população precisa. Então a maioria dos médicos estão de acordo, a maioria dos médicos estão apoiando essa decisão e essa parceria entre o município e a Faculdade de Medicina de Alfenas. O convênio abre caminhos para a instalação de um curso de medicina em Varginha. E isso é realmente um primeiro passo, mas que resulta realmente em ganhos, como eu disse, muito importantes para a questão hospitalar do nosso município. Nós temos dois movimentos em prol de uma Faculdade de Medicina aqui em Varginha. O primeiro, que nasceu com maior intensidade, está em andamento, que é o da Unifal, uma Faculdade de Medicina Federal, com apoio das entidades médicas de Varginha. O segundo, que não impede o primeiro, também é a Faculdade de Medicina, que hoje está sendo plantado um grão, está sendo fertilizado o terreno para que a Unifenas, a médio prazo, possa instalar aqui em Varginha também, a Faculdade de Medicina da Unifenas aqui em Varginha. Esse é o nosso sonho, que Varginha tenha o próprio curso de medicina, começando desde o primeiro ano, mas o pontapé inicial agora é realmente com o quinto e sexto ano da faculdade aqui, que são alunos já em fase de estágio final, que vão nos auxiliar. Então, provavelmente, com esse pontapé inicial, teremos aqui em breve uma Faculdade de Medicina, que é o nosso sonho aqui para o nosso município. É que realmente possamos ter um ambiente acadêmico forte em Varginha, com a segurança que a Unifenas já vem dando ao longo desses anos aqui em Varginha, e também com a Unifal, que realmente tem demonstrado uma capacidade de trabalho, com a sua formação qualificada, dos seus profissionais, dos seus graduados aqui em Varginha. Então, é um privilégio. Estamos diante de uma situação muito privilegiada para Varginha hoje. E na próxima quarta-feira, a reitora Maria do Rosário Araújo Velano estará em Varginha para assinar o convênio em nome da Fundação de Ensino e Tecnologia de Alfenas, mantenedora da Unifenas, a Universidade José do Rosário Velano.